Olá, boa tarde, está chegando seu Entre Família. Boa tarde, boa tarde para você. Como dizemos, como é que dizemos? Da nossa família para a sua família também. Nós estamos juntos, hein? Mais um dia com você, família. Eu, Abnal, Robson Aleixo, queremos ficar com você até as quatro e meia da tarde. E seja um tempo... As quatro, hein? As quatro da tarde. Se quiser, pode tomar um pouquinho. Ela vai ficar em uma horinha. As quatro da tarde com você. E hoje, para muita gente, é dia de folga, é dia de descanso. Mas para muitas outras pessoas, talvez para a maior parte de nós, é dia também de muita saudade, é dia de pensar sobre pessoas amadas que morreram, que não estão entre nós. E hoje é dia, que a gente pode dizer, dia de saudade, né, Aleixo? Exatamente. É um dia que a gente pensa um pouco mais, né, por ser um feriado nacional, por ter uma história toda desse dia. Mas é um dia de esperança também. Isso nos alegra, né, Abnal? Demais, demais. A grande esperança que traz mais paz para o nosso coração, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor da perda de alguém. Talvez você que está acompanhando a gente agora, está vivenciando esse momento do luto. E no programa de hoje, a gente vai aprender um pouco mais a como lidar com o luto. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Como ter mais esperança? Como ter esperança, mesmo em meio ao luto, e continuar vivendo, né, Darlene? E acredite. Não vamos falar de teoria, não vamos falar de ouvir o que outros têm dito, vamos contar de nós também, das nossas experiências, das nossas lutas. Mesmo com homens e mulheres de fé, nós passamos por perdas, dificuldades. Mas o que nos sustenta ainda é a esperança. A esperança, ela é pessoal. Deus fala com você pessoalmente, na sua singularidade. Pode ser que a sua luta e a sua tristeza, obviamente, não é igual a de todo mundo. Mas Deus fala com você dessa forma e a gente aqui caminha lado a lado, né? Isso é um dia de pensar, de refletir e de aprender bastante coisa, né? Pra nos ajudar com esse tema também, a gente está recebendo aqui o pastor Marco Lamarques. Marco Lamarques, bem-vindo o pastor Marco Lamarques, ele vai conversar com a gente sobre esse tema, trazer também, né, o que a Bíblia diz sobre a questão do luto e a esperança que a gente pode ter também. É, existe esperança mesmo com a morte batendo a nossa porta. Bom, nós vamos dar uma rápida parada, já voltamos pra daqui do nosso cantinho, continuar com você, está no ar o seu Entre Família. De volta, agora sim, pra ficar com você direto até as quatro da tarde, nesse programa que se propõe a ser parte da sua tarde com muito carinho, com muito amor, contando de experiências diversas, de temas que são interessantes, relevantes pra você, pra sua vida, pra sua família. Abnal, hoje, mais uma vez, essa oportunidade de ficarmos juntinhos, inclusive interagindo com você aí de casa, né? Você pode participar com a gente, interagindo? Por exemplo, a pergunta de hoje, pra nós considerarmos ao longo do programa, é como você lidou com a perda, uma perda grande, uma perda importante. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma dessas perdas pra contar, a minha filha, foi um grande impacto da minha história de vida, perdê-la pra morte, mas a esperança me tem sustentado. E como foi pra você? Como é a sua experiência? Compartilha com a gente, queremos te ouvir no programa de hoje. Verdade. Pra você participar com a gente, é fácil, manda mensagem no WhatsApp que tá aparecendo aqui, ó, no vídeo. É o 1298315 0249. Que isso! Ah, decorei, pastor. Ah! A Tati até soprou no ponto aqui, no finalzinho, mas nem precisava, já tava tudo certo, já decorei. Muito bom. Agora só falta fazer assim. É, do lado certo, deixa eu ver. Ó, pastor acertou. Vamos ver se eu consigo já de cara acertar do lado certo. Ah! Boa! Muito bom. Era já, hein? Fala de novo aí, fala de novo. É, 1298315 0249. É o atos pra você compartilhar com a gente a sua experiência. Compartilha, a gente vai compartilhar as experiências nossas, e você compartilha com a gente a sua experiência também. Como eu comentei no comecinho do programa, a gente tá recebendo o pastor Marco Lamarques. Pastor Marco Lamarques, além de pastor também, ele é conselheiro de casais, né? Pastor, seja muito bem-vindo ao Entre Família. Prazer em recebê-lo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Sabe, Abnal, ele nem é conselheiro de casais só porque ele é um pastor, mas porque ele se especializou, ele tem doutorado na área. É o doutor Marco Lamarques. E você acompanhou todo esse processo, né, Darlete? Acompanhei. Embrionado aqui, com sofrimento, o pastor Robson. Prazer recebê-lo aqui no Entre Família. Privilégio estar com vocês. É sempre interessante a gente considerar com você aí do outro lado, que tratando-se de pastores, temos dois pastores aqui, eu sou cristã, ovelhinhas deles, né? Vamos, verdade. Você, Abnal, todos nós. Mas ao dizer o que eu vou dizer agora, é pra que você saiba que passamos pelas mesmas lutas. Não é do alto para baixo. Somos pessoas que lidam com as nossas perdas, com as nossas dificuldades. Portanto, pode ficar aqui com a gente. Somos gente como você, passando por dificuldades semelhantes, e por isso nos achamos nesse lugar de também falar da esperança que nos sustentou. Não é, pastor? Isso precisa ficar dito. É, e é bom a gente entender que, como ser humano, a gente, em nossa finitude, né? Nós somos criados por Deus pra vivermos, né? Mas com a situação do mundo e a interferência do mal nesse mundo, nós temos que enfrentar essa realidade da morte, daquilo que nós não queremos pra nós. Por isso que a gente tem toda essa luta, todo esse contexto pra lidar. Mas, assim, na misericórdia, Deus nos deu o amparo que a gente precisa pra vivermos de tal maneira que a gente possa ter essa esperança em Cristo Jesus e em Deus, numa vida plena também, né? Até falando sobre luto, pastor, o que significa essa palavra, luto? Luto é uma separação, que envolve também, principalmente, de pessoas, né? Mas o luto envolve separação, por exemplo, se você deixou do emprego, foi demitido ou perdeu o emprego, às vezes, até mudança de endereço, mudança de local, você perdeu um animalzinho de estimação, né? Às vezes, o divórcio é considerado o luto, a separação do casal é considerado o luto. Mas o que mais intensifica a dor da gente é o próprio luto quando a gente perde uma pessoa querida, né? É pela morte. Porque é o que eu estava falando, a gente não, nós, assim, o nosso ser não foi criado pra esse tipo de contexto, né? Tanto da tua morte como a morte de alguém. E até dentro do luto existe o luto antecipatório, que são algumas doenças que nós temos que lidar, que a pessoa está lidando com um contexto, vai morrendo aquela doença degenerativa, uma doença que, um câncer, uma doença, assim, que a família sabe e os médicos já viram tudo que foi feito, foi possível e todo o conforto que foi possível pra dar àquela pessoa foi feito, mas a pessoa, ela está, infelizmente, cada dia mais defiando e já se sabe que ela não tem como continuar a vida, ela vai morrer. Então, vai se preparando a família, a esposa, o esposo, os filhos, os pais, pra aquele momento, mas mesmo assim, ele é sofrido. Há uma oportunidade da despedida, mas ele mesmo é sofrido. Então, todo o contexto, ele acaba assim. Interessante que o luto, então, ele tem várias formas de luto, né? Como o senhor bem colocou aqui. É, a gente tem que colocar isso de uma forma bem pontual, né? Porque, embora nós nos unimos em coisas comuns como seres humanos, vamos todos sofrer, a gente sofre luto, mas nós temos nossas singularidades, né? A resposta, o tempo, o contexto. Interessante o pastor falando do luto como um rompimento, né? Ele envolve uma crise, porque não é alguém que está partindo. A sua vida vai ser transformada inevitavelmente, né? Eu tenho que lidar com uma desestrutura pra estruturar. E aí, eu queria colocar, professor, pastor, como que eu tenho, a gente deve encarar essa questão da singularidade, né? Porque podemos reagir de forma diferente a um luto, vivendo um luto, e há uma necessidade de um respeito e ver como que a gente reage, né? Eu acho até uma coisa muito importante pra nós, quando vamos lidar com alguém que está passando por um luto, é termos o cuidado e a sabedoria de não tentarmos explicar o sofrimento dela. Eu não sei se contigo aconteceu isso da leite, comigo aconteceu. Não que as pessoas sejam más, pastor, é que elas querem ajudar. Mas assim, ah, às vezes, uma esposa perdeu, como no caso a minha irmã, perdeu o marido, ela tinha 22 anos. Ah, não, mas você casa de novo, você é novinha. Ah, você vai ter outro filho. É como se isso fosse substituir a dor que você está sentindo daquela pessoa. Então, uma coisa importante, e o pastor Robson tocou num ponto muito essencial, pastor, eu considero, luto é personalizado. A dor é personalizada, o sofrimento é único. Não tem aquele rótulo assim, aquela coisa que vem padronizado. Fala, não, o luto vai durar tanto tempo, daqui um tempo você já vai estar de novo, vai passar, filha. E, geralmente, nesses momentos, principalmente no funeral, quando a gente está se despedindo da pessoa querida, vem alguém, olha, olha isso aí. E tem uma máxima, que inclusive entre cristãos é muito usada, foi da vontade de Deus. Para como se fosse assim, olha, aceita, porque... Primeira coisa, a vontade de Deus não é que a gente sofra e morra. Nunca foi plano de Deus isso. O pecado que trouxe essa maldade, trouxe isso para nós. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, ele nos conforta e nos sustenta. Aquela foi da vontade de Deus, foi melhor. São frases, nós temos que cuidar muito com isso. Eu tenho comigo, eu sou pastor há 37 anos, e já fiz vários funerais. E eu tenho comigo assim, ouça. Se for preciso, se for alguém mais próximo de você, abrace, conforte e ouça. Não dê sua opinião. Apenas diga, eu estou aqui com você, se você precisar. E o abraço fala um pouco. É verdade. Se você tiver, exemplo, por exemplo, exemplo, se você estiver ali, fale, eu estou aqui do teu lado. E abraça, se precisar, ou fica do lado, se é alguém mais próximo de você. Eu estou aqui contigo, você precisa de água, você já comeu. Se preocupa com a pessoa em si, mas não procura justificar ou dar uma explicação para aquilo que não tem explicação, muitas vezes. Isso é fundamental. Eu gosto de dizer que o mal, ele é ilógico. Por isso que ele dói tanto, o mal é ilógico. Se existe lógica, a lógica é do bem. E quando você quer explicar o que é ilógico, você vai aumentar o tamanho dessa falta de lógica. O mal é lógico, tanto é que quando Deus foi vencer o mal, ele não venceu com uma explicação. Sim. Ele vence com uma presença. Com um ato, né? Com um ato, né? Com um ato de se colocar do lado e ser uma mão. Ser uma mão é melhor do que uma explicação. Eu sou essa pessoa que, num funeral, numa situação assim, eu não sei o que vou dizer para um coração que está dilacerado. Eu vou abraçar? Eu fico em silêncio e eu vou abraçar. E sabe de uma coisa? A gente também considera tempo do luto. Claro, isso tem um protocolo, digamos assim, mas protocolo é para aplicar no geralzão, né? Para a gente não se perder, né? É ter uma noção, mas é considerar que um luto, ele é, na verdade, para uma vida toda. Sim. Claro que eu me reestruturei na minha história, eu me reestruturei. Claro que eu sou alguém hoje que lida com o tema morte da minha filha, de um modo em que eu posso dizer, sou curada dele, no sentido de não viver mais aquela dor na intensidade que ela foi nos primeiros dias. Mas a minha vida nunca mais foi semelhante. A minha vida nunca mais eu pude contar do mesmo jeito. Eu era recém-casada, quando fiquei grávida. E aí, quando a minha filha nasceu, depois de menos de um... Ela tinha sete para oito meses, quando ela morreu. Então, era uma criança pequenininha, eu muito novinha, inexperiente de tudo na vida, tendo que lidar com aquele drama. Mas fui estruturada na fé, fui singularmente abraçada na fé, que, claro, unida a minha personalidade, o meu modo de entender. Eu fui me encontrando outra vez, fui mãe outra vez, mas eu preciso dizer isso até para que a gente leve em conta o que é perder alguém. É algo muito pontual que pode mudar a tua história. Eu não conto mais a minha história como eu contaria se eu não tivesse perdido a minha filha. Portanto, não tem um dia de cura em que você... Ah, deixa quieto. Não, hoje é um dia que eu estou mais reflexiva. Hoje é um dia que eu estou mais pensativa. Ao vir para cá para tratar desse assunto, eu venho dizendo assim, pai, eu vim emocionada no carro. Eu vim cantando um louvor e emocionada no carro. Então, é para que você também não se sinta culpada. Eu até hoje choro, Darlene. Não se culpe. É saudade. Saudade dói. Se não pudesse, né, Darlene? Como se fosse proibido, né? Como se fosse proibido. É bem esse ponto que eu coloco. Tem as fases do luto, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das fases, mas às vezes elas acabam voltando em alguns períodos da vida também, né? Algumas lembranças faz a gente chorar, faz a gente sentir novamente, né? Passar por aquele momento de novo. Não quer dizer que passou as fases, pronto, já não vou mais lembrar, já não vai mais sentir a dor. E também é preciso ser... É como uma amputação. Houve a cicatrização, mas o membro não está mais lá. E a gente tem que lidar com isso. Mas é interessante porque às vezes a gente usa palavras que parecem ser similares, mas não é. Por exemplo, a gente fala de sentimentos e fala de emoções. Eu gosto de pensar nisso por uma reflexão, porque emoção vem da palavra pra se mexer. E movere. Para que haja o que acontece. E a tristeza, ela não é da vontade de Deus, mas é um recurso que Deus nos deu pra lidar com as coisas, né? E é importante a gente entender como que eu não desperdiço uma tristeza. Sim. Não é? Porque a tristeza desacelera minha vida, me faz pensar melhor. Se a tristeza não fosse nos dada, nós teríamos um mundo trágico. Sim, até tem uma coisa, eu já comentei com a Darlede essa frase, que eu não me sinto conformado, eu me sinto confortado. Eu sempre falo assim, que é meio uma trocadilho, pastor, a gente usa, Abinal. Eu não me sinto conformado, mas eu me sinto confortado. Só que a tristeza, aquele momento, muitas vezes você precisa chorar, como a Darlede mesmo falou agora. E é necessário que a gente tenha isso da gente. E até, Abinal, com relação a tempo, uma coisa básica que os especialistas e terapeutas concordam, é que o primeiro ano é o ano mais difícil. Porque aquele primeiro ano, Darlede, é o ano que a gente, por exemplo, o aniversário do nascimento ou do casamento ou o dia das mães ou o dia dos pais ou o Natal. Tudo na superfície. É. Vai ser o primeiro Natal sem a pessoa que você ama, o aniversário dela ou aquele lugar que vocês iam juntos comer, aquele restaurante que era importante para vocês, aquela data. Então, o primeiro ano é considerado um dos anos mais difíceis. É claro que você tem aquele período da negação, da raiva, da administração e depois da aceitação. Mas, essas coisas acontecem no seu tempo para cada um do seu jeito. Mas, esse primeiro ano é básico para todos que enfrentam luto. Porque você vai ter que passar por aquelas datas e você vai lembrar. É a primeira vez que você vai ficar sem a pessoa. O primeiro ano é mais difícil. Eu só quero também ainda dizer para comentarmos depois um pouco mais que também nem é o caso de todos nós passarmos pelas mesmas fases. Por exemplo, eu não passei pela fase da revolta, eu não passei pela fase da barganha, da negociação. Então, também só para dizer para você, não se culpe se o seu caso é diferente porque é para ser diferente. Nós somos diferentes. Temos um protocolo para entendermos o contexto de um luto, mas que nós somos indivíduos muito peculiares e que isso deva ser entendido até nesse processo que a gente tanto bate de autoconhecimento e do conhecimento a respeito do Senhor também. Verdade. A gente vai continuar falando um pouquinho também sobre a importância desse processo do luto para a nossa saúde mental também, que é importante passar por essas fases. Mas a gente vai fazer um intervalo rápido, na volta do intervalo a gente vai continuar falando sobre essa questão do luto, abordando o tema do luto na infância. A gente vai ter um especialista por aqui conversando com a gente sobre esse assunto também. Rapidinho, a gente volta já. Saudades, dói, é disso que estamos falando no dia de hoje com muito amor, com muito respeito à sua dor, seja uma dor recente, uma dor antiga, seja o que for, o momento em que você está passando é de dor, é de luto, é de falta, é de saudade. Receba o nosso abraço, receba com o nosso respeito, com o nosso carinho e com o nosso próprio luto também das nossas dores vividas, das nossas perdas experimentadas. Eu quero tratar de um tema agora com uma convidada muito especial, porque ela é especialista nesse aspecto tão necessário de considerarmos o luto em relação à criança. Eu estou acompanhando um caso de uma mãe que perde o seu marido quando estava grávida aos nove meses, portanto, era a última fase, o filho estava para nascer e ela estava perdendo o seu marido. Imagina a proporção desse luto. Agora o seu filho está com quase três anos de idade e morreu um peixinho em casa e ele pergunta mamãe, o peixinho morreu como o papai morreu quando Jesus voltar. meu papai vai ressuscitar, a senhora me contou e a historinha que ela conta para ele bíblica e ele pergunta o peixe vai ressuscitar também, são perguntas de uma criança querendo entender aquilo que nem nós entendemos direito. Eu vou chamar para conversar aqui com a gente a especialista em luto, ela é a doutora Grace, Grace Baticiotto é psicóloga especialista, como vai doutora Grace? Tudo bem por aí? Boa tarde, seja bem-vindo, obrigada por esse tempo disponibilizado para conversar com a gente. Doutora, qual é a maior dificuldade com as crianças nesse tempo de luto? Nós temos aqui algumas questões para trabalharmos, mas o que dizer sobre luto e criança inicialmente? Darley, de boa tarde, boa tarde a todos. A gente sabe, a gente está conversando aqui, o quanto a perda é desorganizadora para nós que somos adultos, que temos toda a estrutura psíquica e emocional já formada. Agora, a gente imagina quando a gente está falando de criança. A criança, especialmente até os 10 anos, ela não tem toda a estrutura psíquica formada para absorver certos conceitos e a morte também é um desses conceitos difíceis para a criança entender de forma concreta, ela precisa que seja de forma concreta e explicar sobre a morte é algo um pouco abstrato, que já é difícil para nós adultos, quanto mais para as crianças. Então, no processo de adaptação à perda, as crianças vão precisar muito do nosso apoio de adultos de uma forma honesta e sincera e verdadeira com a comunicação adequada ao que ela consegue entender no momento para que a gente possa ajudá-la a lidar, a enfrentar a gama de emoções e sentimentos que vão se manifestar, que é muito diferente de adultos para crianças. Exatamente. Doutora Grace, nós temos aqui algumas questões e eu vou incluir os meus amigos nessa conversa para a gente avançar um pouco mais e compreender como então o luto e a criança por parte dos adultos deve ser considerada. Abnal. E nós temos na tela aqui, a gente vai passando algumas frases, algumas questões para a gente poder conversar também. Pesadelos à noite, porque a criança que perdeu, como a Darlene comentou, um pai ou perdeu, enfim, algum ente querido, é provável que à noite ela tenha pesadelos com essa pessoa querida. Como lidar com essa questão também? É normal essa questão do pesadelo, doutora? Sim, é normal essa questão do pesadelo, mas um pouco antes é normal a gente entender que a fisiologia de uma pessoa que acabou de ter uma perda, que ela está sobre crise, e a criança é uma delas, a fisiologia estará alterada. Então, antes do pesadelo, o próprio sono estará alterado, ou mais agitado, ela pode ficar mais sonolenta ou com insônia. E no contexto do sono que já estará alterado, o pesadelo é uma manifestação do nosso inconsciente em trabalhar a elaboração dessa perda. O pesadelo, especialmente, ele mostra para nós um medo muito grande. O medo que a criança vai manifestar num contexto de perda, quais são os principais medos dela? Primeiro, é do desconhecido. Como será essa vida que mudou a partir de agora sem essa figura? E o segundo medo que ela vai manifestar é também em relação a perder outras pessoas amadas. Então, somando muitas dessas emoções, o medo é a principal delas que vem manifestado nos pesadelos à noite. É normal, é esperado e a gente, enquanto adultos, nós podemos acolher essa criança, acalmá-la e sermos uma grande fonte de segurança para ela. olha, foi só um pesadelo, nós estamos aqui, está tudo bem, vai ficar tudo bem, acalmando essa criança. Uma das coisas que a gente pode esperar de uma criança em relação a uma situação tão difícil, tão dramática como essa é que ela chore. Como a gente lida com isso, porque há uma questão do choro e há uma questão do choro inesperado, o choro que vai acontecer durante o dia, um choro sem explicação, uma reação diferente àquilo que a gente estava imaginando. É uma questão importante para a gente lidar, não é, doutora? Isso mesmo. A manifestação da dor e da adaptação a esse contexto de perda no qual a dor é um dos personagens principais que a gente vai precisar lidar é através do choro, da tristeza, especialmente para nós adultos. Para uma criança, não necessariamente o choro vai aparecer em todos os cenários. Muitas vezes a criança, por não entender o que está acontecendo com ela, ela pode manifestar de outras formas, como, por exemplo, o não chorar. Mas isso pode vir mascarado e direcionado para outros comportamentos dessa criança. Mas, considerando aqui o contexto em que você me perguntou do choro, se ela manifesta o choro, ela precisa ser acolhida por um adulto de confiança, um adulto próximo que ofereça para ela segurança, acolhimento e previsibilidade no contexto em que ela se mostra frágil e vulnerável através do choro. Mas, como eu disse, nem sempre ela irá chorar e nem sempre ela está entendendo a gama de emoções que está acontecendo com ela. Nesse sentido, ela vai manifestar outros tipos de comportamento que não necessariamente serão o choro. E aí, vai precisar com que a gente esteja muito atentos nesses tipos de comportamento que virão. Porque, obviamente, essa criança vai demonstrar a sua emoção de maneiras diversas justamente justamente porque ela não tem repertório de palavras, ela não tem repertório de como ser resiliente nesse momento, coisa que nós adultos também não temos muitas vezes. Eu lembro de muitas vezes acordar à noite entre aspas do nada, mas é óbvio que tinha uma motivação emocional latente em mim, e eu acordava chorando desesperadamente, soluçando, eu já acordava chorando e soluçando. E o meu marido me abraçava e tinha ainda mais calafrios, eu sentia muito frio morando em Maceió, imagina no calor de Maceió. Então, as reações fisiológicas, as reações de uma mente que está lidando com uma perda tão intensa são diversas. No caso da criança, queda no rendimento escolar, doutora, essa queda no rendimento escolar também pode ser uma das questões associadas justamente ao luto. Isso mesmo, da Arleide, a queda no rendimento escolar é uma das manifestações mais claras que irão aparecer. É normal, esperado. É recomendado que os professores, as pessoas que vão lidar ali com a criança cotidianamente, estejam cientes do que aconteceu com ela, inclusive os amiguinhos da escola, para que eles possam, enquanto pares, fornecerem um acolhimento para ela, uma presença para ela, que isso é muito importante. Então, sobre o rendimento escolar, é esperado que ela não irá se concentrar como ela se concentrava antes, porque o cognitivo, a atenção, concentração e memória, fisiologicamente, também são afetados num contexto de perda, ou seja, num contexto de crise. Então, a gente precisa entender que essa criança está passando por isso e oferecer, propor outras soluções. Por exemplo, o reforço escolar, se for necessário, o apoio emocional para ela, seja através de um especialista ou através das fontes de segurança na escola que são os professores e entender que ela vai por muito tempo apresentar esse tipo de dificuldade na escola e, inclusive, com a socialização. Se antes ela socializava, que brincava muito, talvez agora ela esteja mais reclusa no cantinho dela, talvez ela não queira muito se entrosar com outros. Tudo isso é esperado e é importante que os professores, especialmente, estejam atentos a isso para dar o suporte que ela precisa. É verdade. Agora, com essa sobrecarga também da tristeza na criança, pode acontecer que ela tenha perda de interesse em algumas atividades. A sobrecarga pode trazer também essa perda de interesse nas atividades e até mesmo em alguns momentos sentimento de raiva. Sentimento de raiva pode aparecer também de culpa. Como trabalhar tudo isso, doutora? Isso mesmo. Esses sentimentos são naturais da adaptação à vida que mudou, ao ente querido que não está mais lá. Enfim, eles vão aparecer. E a gente, enquanto adultos e fontes de segurança e proteção para essa criança, a gente tem que entender que se para nós é difícil que sabemos identificar o que estamos sentindo, imagine com uma criança e apoiá-la e oferecendo a ela novas estratégias criativas de novas atividades, por exemplo. Pode ser que ela não se interesse naturalmente por atividades que ela gostava antes, mas isso a gente vai entender que é por um tempo. É o tempo em que ela está se adaptando e propor outras atividades que, inclusive, podem nos ajudar nesse contexto da perda. Quer um exemplo? A raiva, ela é um sentimento que vai vir com muita potência para uma criança que teve uma perda. e como que a gente faz para ajudá-la a expressar e a trabalhar essa raiva? Através de brincadeiras, o brincar, por exemplo, brincadeiras que podem ajudar com que ela expresse essa raiva. Quer um exemplo? Às vezes, a gente pode ajudá-la a trabalhar com barro e jogar o barro no muro, com que ela aperte o barro e com toda a força que ela tem, jogue o barro no muro. Há uma canalização para essa raiva. E a gente pode ser honesto e verdadeiro com ela, dizendo, filha, filho, do que você tem raiva nesse momento? Abrir mesmo o campo para que ela identifique o que causa raiva nela. Outro contexto é a culpa que vem muito, especialmente a criança que trabalha, que funciona muito no lúdico e na fantasia, ela pode, pelo não dito, por aquilo que é velado, ela pode interpretar como se, poxa, será que foi culpa minha? Será que é porque eu nasci que fulano? Porque eu me comportei mal e aí o meu o meu vô ficou chateado e morreu? e é necessário que a gente desmistifique e deixe claro para ela que a morte é natural esperada, que ela vai acontecer com todas as pessoas, que as pessoas morrem não necessariamente por culpa de alguém e muito menos por culpa dela. Geralmente, esse contexto de culpa vai vir, só que ele é muito... Até porque, doutora, isso é muito comum aparecer, inclusive em nós adultos, será que eu poderia ter feito isso? Será que eu poderia ter feito aquilo? Qual é a minha parte nisto? Nós adultos nas fases do luto lidamos com culpa, imagina uma criança. Doutora, muito obrigada, eu queria ficar ouvindo mais ou tratando mais sobre esse assunto porque ele é muito necessário porque as crianças muitas vezes ficam relegadas ao silêncio, não se fala disso para não traumatizar e a criança fica criando as suas histórias para justificar a perda de alguém que ela tanto amava. Então, essa é uma profissional que vale a pena seguir, vale a pena ir lá no seu Instagram, Gracibenato, Grace, mas escreve Gracibenato, Gracibenato, aparece aí na sua telinha. Doutora, muito obrigada. A voz dela já traz uma paz, né, Darlene? Ah, ele é linda. Uma voz gostosa, suave. Uma voz agradável, o conteúdo bem lembrado, abenal. Doutora, até a próxima. Muito obrigada pela confiança. Obrigada. Deus abençoe. amém. Ai, ai. Você que está aí em casa, queria dizer que eu não me esqueci de ti. A gente não começou falando de que você deveria mandar essa interação? Tem interação aqui, ó, e a gente vai conversar sobre isso agora, sobre a interação que está chegando de casa. E é anônimo. Minha prima, aí nós vamos fazer agora uma programação sobre necessidades oftalmológicas, mas eu vou tentar aqui. Minha prima de seis anos de idade perdeu a mãe. No dia do velório, o pai e as irmãs dela não quiseram levá-la ao enterro, mas quando a mãe foi levada para o hospital e horas depois morreu, minha prima perguntou se ela tinha levado o celular, dando a entender que sabia que a mãe tinha morrido, porém sem compreensão real do fato. Frente a esse cenário, qual seria o melhor caminho? De fato, não contar a veracidade dos fatos naquele momento, ou aproveitar logo para falar e mostrar que a mãe morreu mesmo e a filha não poderá mais receber uma ligação dela? Porque a impressão que dá é que ter impedido a menina de ir ao velório da mãe, julgando ser melhor para ela, na realidade pode gerar mais dor emocional no futuro, somando ao fato de não ter mais a presença da mãe desde os seis anos de idade. E é muito comum esse tipo de atitude, né? Muito comum. Inclusive, inclusive, eu até, voltando um pouquinho, a questão de, você comentou do peixinho, né? Quando morreu, o nosso filho, desde pequenininho, a gente tentou ensinar ele sobre essa questão da morte, o mal, né? O pecado intruso nesse mundo. E desde quando morreu um peixinho dele, alguém até comentou, coloca um outro peixinho no lugar, ele não vai nem perceber, né? Coloca o peixinho. E nós como pais, a gente não, ele precisa entender o processo, ele precisa saber que o peixinho morreu realmente, outra vez uma cachorrinha também morreu, ele já entendeu um pouquinho melhor, né? Quando a avó faleceu, ele já entendeu um pouco melhor, quando o irmãozinho dele faleceu também, claro que aí gerou um pouco mais aquele processo de raiva, a gente canalizando, né? Essa raiva dele, não para Deus, porque ele perguntava por que Deus não operou um milagre, né? Deus pode, Deus poderia ter operado um milagre, por que Deus não fez um milagre? E aí a gente tentando, né? Até canalizar essa raiva dele para o mal, né? Infelizmente a gente vive num mundo de pecado e o que a doutora falou, né? A criança, ela precisa de concretude, ela não vai se transportar para o nível de elaboração tão grande que a gente precisa. Eu me lembro de experiências que eu vivi, ela falou de pesadelo, quando o meu avô morreu, eu era bem mais novo que era hoje, eu tive pesadelos por anos com o meu avô, porque eu não participei do processo, quando ele voltou do hospital, ele voltou com o caixão lacrado, então a última vez que eu vi o rosto do meu avô, ele não estava doente. Quando o meu pai morreu, as minhas filhas foram levadas, o caixão já tinha fechado e eu pedi para abrir. E elas viram o avô morto, porque ele ficou internado por metade do ano, então elas não viram o processo de adoecimento dele, então, elas não, então aquela janelinha precisa ser fechada, né? Sim. E essa questão, pastor, é muito importante da despedida. A despedida é importante e você ver a pessoa, às vezes parece uma coisa até muito dura, muito cruel, mas é importante, porque quando você se despede da pessoa, você tem ali aquele, o luto começa quando você perde a pessoa, a partir daquele momento você vai ter o teu, como nós já falamos aqui, a tua maneira pessoal de tratar, que é tua, então esse processo, ele faz parte de tudo, e por exemplo, essa criança, ela não pôde ver, então, para ela foi muito difícil, isso porque não tem essa separação, esse momento. A Dalíde falou também ali, no momento sobre as dores que ela sentiu e acordar na noite, nós somos afetados fisicamente, nós temos esses sintomas, dores, o nosso cognitivo é afetado, por isso que alguns perdem concentração, a criança perde concentração, ela perde, muitas vezes, a capacidade, e alguns, na questão emocional e espiritual também, são, por que que Deus não pode ressuscitar, então, e uma coisa, Abinal, que você falou que é muito importante, para a criança e para nós também, infelizmente, a gente tem vivido numa realidade que não é uma realidade, esse mundo que estão querendo colocar para nós que é tudo perfeito e tudo feliz, esse cenário rede social, tem o seu lugar, tem o seu, mas não é assim. Aí gera pessoas inaptas a viver no mundo imperfeito e feliz. momento, aí vem uma criança que acho que, não, não é que você tem que ter expor o teu filho a desgraça ou problema, não, filho, meus filhos também tinham peixe beta que morreu, tinha até o nome Durval o peixe, aí um dia a gente acordou de manhã, estava o peixinho lá no fundo do aquário, eu fui lá e falei, filho, o Durval, lembra que o papai falou que o Durval estava doente, com aquela doença do fungo que dá em peixe? Pois é, ele agora está dormindo, está descansando, ele morreu, eles eram pequenininhos, eles choraram, mas precisou entender. No caso dessa família, a menininha já tinha seis anos de idade, já é uma garotinha, com uma relação muito bem construída com a sua mãe, não ter fechado, não ter feito essa despedida, não fechou um ciclo, não abriu o ciclo do luto, ficou uma incógnita, um mistério no ar. Uma janela aberta, para ela viver isso, será que a minha mãe vai chegar, onde é que ela foi, ou até ela me abandonou, não se importa comigo. O ideal, meus amores, é que a gente abra essa questão com a criança, claro, respeitando os limites de ser uma criança, mas não tente disfarçar, não tente contar uma historinha. Todas as vezes que nós não contamos a verdade para uma criança, obviamente, usando os meios, as palavras adequadas com a criança, ela, imaginativa como é, criará uma história própria e nunca saberemos que história será e para onde essa história vai levar essa criança. Como muitas vezes, eu atendo pessoas que estão em sua dor de adulto, ainda trabalhando algo lá do passado de não ter fechado ciclos como um ciclo como esses. Então, vamos buscar uma ajuda e um profissional porque é bem necessário. É verdade, verdade. Bom, a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto hoje aqui no nosso Entre Família, mas fiquei sabendo aqui, a produção me disse aqui no ponto que vai ter uma invasão, tem alguém querendo invadir por aqui. Então, já não é mais invasão, porque já estamos sabendo. É verdade, mas diz que, estão querendo invadir o nosso cenário, nosso estúdio aqui, mas quem está querendo invadir? Vamos descobrir já já depois desse intervalo, a gente volta, não sai daí não, hein? Quem será que está querendo invadir o nosso Entre Família? O que vai trazer também, será? Vamos lá. Vamos no intervalo, a gente volta já. Estamos de volta e com um recado muito importante para você. Tem coisas que a gente gosta de saber, não é verdade? Aquelas informações que chegam que deixam a gente mais alegre, tem coisas que a gente sabe e não quer saber tanto, né? Tem informações que a gente chega e a gente fala, ah, mas tem coisas, queridos, que você precisa saber. E hoje nós estamos falando de um assunto necessário e não vai dar para falar tudo o que você precisa saber. A gente levanta, fala de informações relevantes, mas quando a gente fala de algo que está além do nosso alcance, muito acima do nosso poder e com perguntas que estão muito, mas muito além da nossa capacidade de dar respostas, nós precisamos conversar com uma fonte infalível de verdade. E é por isso que, neste momento, presta muita atenção em mim, eu tenho uma oferta para você que é uma necessidade. Sim, olha esse guia de estudos e olha o título dele, A Procura da Verdade. Há muita coisa só nisso, porque eu digo para você mais uma coisa ainda em relação a isso. Jesus se definiu como a verdade. Então, mais do que você pensar que está procurando a verdade, no momento que você ouve um anúncio como esse, isso é uma realidade de uma verdade que está te procurando. Olha só que responsabilidade. mais responsabilidade ainda é você saber que esse guia de estudo chega até você totalmente de graça. Sim, você tem um trabalho só, pegar o seu telefone, está com o seu celular aí perto, e discar para a gente, 0 operadora operadora 129-8244-4449. Anotou? Quer que eu fale de novo? Operadora 129-8244-4449. Você vai ser atendido pela nossa querida escola bíblica e a partir de um cadastro simples, você já pode esperar que o guia de estudo chegará até você para você fazer uma reunião com a sua família, chamar os seus vizinhos e aprender mais sobre realidades fundamentais da vida. Então, não perca tempo, faça isso, já pega, já deixa o celular do lado e seja rápido que vai chegar até a sua casa. Conforme a gente disse, nós vamos ter agora uma conversa muito importante, nós vamos compartilhar experiências, meus amigos já estão lá na bancada, tem lá uma cozinha sem comida nenhuma, mas eles vão ter uma conversa de verdade. Mas o papo é bom. Faltou a comida mesmo. O arranjo aqui, inclusive, é artificial, mas a conversa é de verdade. O seu sonho é trazer mexerica de verdade para esse lugar. E essas são muitas, parece de verdade, dá vontade de pegar, a hora que você pega, quando for o tempo lá no sítio onde eu moro, eu vou trazer para fazer isso. A Bergamota, né? Que seja um dia que você esteja aqui, Rio Grande do Sul, Bergamota. A Bergamota é lá do Rio Grande do Sul, não é? Inclusive, eis aqui um gaúcho. E, pastor, agora já não mais queremos ouvi-lo exatamente enquanto especialista, mas ouvir um pouco de uma história sua que é marcante. Nós já conversamos há muito tempo no consultório sobre essa história, porque ela é de uma profundidade, de uma dureza muito grande. Gostaríamos de ouvi-lo. A sua história com o luto, qual é? Então, a gente falou no começo da programação que o luto é muito singular, muito pessoal. E eu posso dizer com conhecimento de causa exatamente isso. Porque, como pastor, como conselheiro familiar, eu atendi muitas situações, acompanhei muitas pessoas com o seu luto, no suporte, no conforto, no acolhimento que a gente precisa dar como profissional. Mas, quando foi o meu caso, eu percebi que não tem regra para isso. Você pode saber tudo, Abinal, mas ali é o teu luto. E eu perdi minha família um dia depois do meu casamento. Eu contei essa história alguns anos atrás aqui no consultório de família junto com a Darleide. E eu, para mim, é muito difícil estar aqui falando para vocês nesse momento que a gente está lembrando as pessoas queridas, que são queridas para nós, que descansam, que não estão, que faleceram. Então, mas assim, eles voltavam eu me casei no dia 2 de julho e eles voltavam para casa no dia 3 para o sul e tiveram um acidente no caminho e no acidente estava o meu pai e a minha mãe, o meu cunhado de 25 anos que era pastor no Rio Grande do Sul, a minha irmã de 15 anos, que é outra irmã, a minha irmã mais velha, a Denise, estava na frente ao lado do meu cunhado que estava dirigindo e um carro bateu no carro deles. O meu cunhado e meu pai meu cunhado morreu na hora, mas o meu pai ainda teve alguns minutos de vida, mas ele infartou, mas a minha mãe e a minha irmã estavam presas nas ferragens e o carro explodiu. A minha irmã mais nova junto com a minha mãe e a minha irmã mais velha que na época tinha 22 anos, tinha casado há pouco tempo, tinha um filho de 4 meses, eles conseguiram sair do carro e foi um momento difícil para mim porque eu estava chegando no hotel para a minha lua de mel no dia seguinte e me ligaram dizendo volta porque houve um acidente e eu fui saber quando cheguei em São Paulo. Eu estava chegando em um hotel em Minas Gerais e aí me disseram o que aconteceu em São Paulo, eu tive que sair de São Paulo às pressas com a Silmara, minha esposa, que nós tínhamos acabado de casar e fomos para Curitiba onde foi o funeral deles na igreja do Portão em Curitiba. O acidente foi próximo à União que é a nossa organização, nosso setor lá no Sul, administrativo do Sul. Agora, pastor, é um sentimento muito que pega a gente de surpresa, estava vivendo aquele momento tão especial do casamento, família junto, inclusive vi a foto da sua mãe entrando com o Senhor na igreja, aquela felicidade no rosto dela, aquele brilho no olhar e chegou a ter aquele questionamento para Deus, Senhor, mas por que? Até um sentimento de raiva em algum momento chegou a aparecer, pastor, ou não? Olha, eu senti muita dor pela perda, mas eu, sinceramente, eu não senti raiva de Deus nem me revoltei com Deus, porque eu já, eu cresci com uma mãe muito presente comigo assim, muito, a gente fazia o culto, o meu pai não era um cristão, era uma pessoa muito dedicada à família, mas não era cristão, depois ele aceitou Jesus, mas a minha mãe fazia o culto conosco, todos os dias, morávamos em uma casa bem simples, então a gente sentava nas escadas assim, ela ficava na parte de baixo, então eu cresci com a mãe me ensinando Deus, ama a gente de tal maneira que o filho dele veio morrer no lugar da gente, a morte é um intruso no plano de Deus, mas Jesus veio para nos dar vida eterna, enfim, eu cresci com aquela esperança e isso foi um conforto para mim e além desses ensinos da mãe, a minha experiência pessoal com Deus, então aqui eu falo uma coisa de coração para quem está me ouvindo aqui, eu não sei qual câmera para aquela lá, então olha, tenha hoje a tua experiência pessoal com Jesus, experiência pessoal com Jesus não é você ir à igreja ou você ter o teu nome numa comunidade religiosa, é a tua experiência pessoal com Deus, é conhecer esse Deus de perto, Jesus de perto como teu amigo, porque quando eu passei por isso, a minha dor, eu disse antes lá, eu não me senti conformado, eu me senti confortado, eu fui confortado por Deus, nas madrugadas que eu levantei para chorar, e chorei muito, e até me preocupava, Darlene, em não chorar muito perto da minha esposa, não que ela não quisesse me acolher, mas assim, para não levá-la ao sofrimento também, isso foi importante para mim, a minha experiência pessoal com Jesus, e ali, eu tive forças para suportar, não foi a teologia, não foi o mestrado, não foi o doutorado, foi a minha experiência pessoal com Deus, e os anos foram passando até hoje, hoje faz 34 anos que eu estou casado, e 34 anos que eu perdi a minha família, o meu cunhado, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, mas eu ainda sinto saudade deles, gostaria de tê-los, agora, dia 14 de novembro, a minha mãe faria aniversário, e ela morreu muito nova, morreu com 48 anos, meu pai com 52, e uma irmã com 15, e o meu cunhado tinha 25, e até eu digo assim, bem rápido aqui, a gente fala assim, ah, mas o fulano estava doente, estava sofrendo demais, então olha, descansou, ah, mas já estava muito idoso, ah, mas isso, gente, não tem hora para a gente dizer assim, ah, a morte foi, hora certa, é, e assim, foi justificável, não tem gente, nós fomos criados por Deus para vivemos eternamente, o pecado nos tirou isso, mas graças a promessa de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo, ele diz, eu sou a vida eterna, né, quem crê em mim, ainda que morra viverá, nós temos essa esperança, e isso que me conforta. O senhor disse exatamente agora, ainda que morra viverá, acredita que era esta a palavra que ressoava na minha cabeça, internamente parecia, é, sem fim, um looping, de eu ouvir essa palavra, eu creio, era Deus me lembrando da sua promessa, enquanto eu enterrava a minha filha, ela estava sendo enterrada, num dia de sábado, pela manhã, já ali perto do meio dia, e eu ouvia internamente, muito forte, ainda que morra viverá, ainda que morra viverá, é a fé que sustenta a gente, nesta hora, é a fé que nos dá suporte, para os momentos dramáticos da vida, quando tudo vai bem, a gente não precisa de fé, sim, o senhor no dia do seu casamento, precisava de fé, estava celebrando, estava satisfeito, né, Abinal, chegando no hotel, para a lua de mel, não precisava de fé, para a lua de mel, precisava ter sua esposa, amor, carinho, tudo planejado para tal, e voltar para o velório da sua família, gente, isso é dramático demais, o que que vai sustentar, não tem razão, não tem explicação, mas tem uma fé que sustenta, ainda que morra viverá, isso vai passar, amém, doutor, muito obrigada, viu, por mais uma vez, se permitir abrir o seu coração, e falar da sua experiência, com tanto amor, e tanta resiliência e fé, Deus seja louvado pela vida eterna, em Cristo Jesus, obrigado pastor, Deus continue guiando sempre o seu ministério, e trazendo sempre, ótimos aconselhamentos, como o senhor sempre traz, e canta também, canta muito, ele é cantor, é verdade, Deus seja louvado, atenção, obrigada, bom, e quem será que, está invadindo aqui, quem será que vai invadir, eu te falei né, Darlene, tem alguém querendo invadir aqui, o nosso cenário, estou curioso para saber quem é, quem, 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 cadê, cadê o almanac de hoje, olha só o hashtag, chegando para você, bom demais estar juntinho com você, está aqui, poder passar informações, e hoje, galera, hoje é aquele dia de almanac, de a gente poder relembrar algumas coisas, ir lá para o passado, e olha só, eu fico, eu sou a pessoa que gosta bastante de foto, eu estou viajando, eu gosto de tirar foto, guardar, tem muita foto aqui, mas é super fácil, eu tirei aqui, se eu não gostei, já apago, se eu quiser apagar depois, tranquilo, consigo ter acesso rapidinho aqui, ver se ficou bom ou não, escolho o lugar, tranquilo, só que antes, não era bem por aí não, viu, eu lembro, eu trouxe esse modelo aqui, tirei aqui, já era, tem que esperar, mas para falar um pouquinho sobre esse tempo, deixa eu mostrar isso daqui, bem diferente, guardo com muito carinho essa, inclusive tem filme aqui dentro dela, agora dá para usar ainda, está funcionando, está funcionando, mas para falar sobre isso, sobre fotografia, falar um pouquinho como é que funcionava antes, deste universo, é claro que eu trouxe alguém super especial, para mim e para você também, vamos aguentar comigo, ele está ali já na pose, eu vou até fazer uma pose legal aqui, olha a foto, olha a foto aí, eu não vou queimar teu filme, aí está, depois nós vamos revelar, depois a gente vai revelar, depois, e outra, tu viu como é que é a frase, tem jovem que fala assim, cuidado para não queimar teu filme, ele nem sabe de onde vem a expressão, porque antes você tirava a foto, tinha um filme aqui dentro, você tinha que levar lá para a loja, para eles revelar, para ver se as fotos saíram boas, ou se alguma foto queimou, aí vem a expressão, queimar o teu filme, e sabe do que eu aprendi isso, foi, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, porque eu escutava queimar o filme, queimar o filme, mas nunca associei, aí depois que eu fui estudar um pouquinho, eu falei, tá aí, vem daí, essa expressão, faz sentido, e, para mim aqui, rapidinho, se eu tirei uma foto aqui, eu já vejo se ficou bom ou não, aí não, tirou, esperar, esperar, como é que faz com essa ansiedade, para ver se deu certo ou não, porque tinha aquele tempo, para tirar, realmente revelar, é que eu vou dizer uma coisa para você, nós que hoje, nós estamos muito acelerados, eu também, eu tirei a foto no celular, eu tirei a selfie, eu já vejo na hora, mas antes não tinha, porque não existia coisa muito rápido, então você tinha que esperar mesmo, sabe que no interior, as pessoas nem tinham a câmera fotográfica, para você que é do interior aí, como eu, nós tinha um fotógrafo, você lembra? Que ele tinha que visitar a família, a criança nascia, tinha que marcar um dia para ele vir, depois ele tirava a foto de um mês, de dois meses, até a criança completar um ano, e aí, um jeito de ganhar a família, era pegar um filho novo, tirar foto, depois ele passava do casamento, aniversário de 15 anos, então nós, chegava o fotógrafo para marcar, você não sabia, você não sabia se você piscou, se saiu, estava suado, se deu o cabelo, ninguém sabia de nada, depois, um mês depois, ele passava com um saquinho na vila, no bairro, tirando o saquinho das fotos, essa aqui, dá uma olhadinha, para ver quais que você vai querer, aí você encomendava 10, mas ele já botava uma 15, para você ficar com mais, aí você pagava, aí ele pegava o saquinho das fotos, e te entregava para ver as fotos, aí ele pegava as melhores, para ver se você estava com o olho fechado, ele esperava, assim, que eu tivesse aqui o fotógrafo, e aí eles iam na casa, e outra, Luquinha, você lembra daquelas fotos, que tinha das crianças, em cima de um pôneizinho, de um cavalinho, a descolorido, sim, aí, perdão, aqui está meio, o pulmão está meio solto, vovô, está tranquilo, está meio, você já ia falar do passado, muita poeira aqui do baú, cruz, mas eles tinham, sabe o que eles faziam, quando eles não tinham um cenário bonito, para fazer, eles marcavam um cenário, que as crianças tinham que subir, num cavalinho, assim, todo mundo tinha que ficar botar assim, e olhar, igual aquela, você lembra daquelas fotinhas, da escola, tinha um globo, assim, as crianças sentavam em um globo, aqui na mesinha, escrevendo assim, aí tinha aquelas fotos, com diploma, assim, então, os fotógrafos iam na escola, montavam, e botavam o uniforme da escola, para você olhar, assim, tinha um globo do lado, não sei o que tinha a ver, aquele globo ali, mas todo mundo tem uma foto dessa, eram essas nossas fotos, e a mãe ficava super feliz, e quando chegava a visita em casa, chegava a família, pegava o álbum, vamos ver aqui a foto da galera, e era um evento, para poder realmente mostrar, dois aninhos, a foto do cavalo, do pôneizinho, da charrete, tinha uma charretezinha, às vezes a criança é com vergonha, a criança, depois aquilo ali é bully direto, olha aqui o cavalinho, olha aqui a foto do colégio e tal, mas todo mundo tem essa foto, e todo mundo sobreviveu, deu tudo certo, deu tudo coisa boa. Isso que eu acho legal, porque a foto tem essa questão, de eternizar o momento, e antes era um evento, vai vir realmente chegar em casa, para fazer realmente a foto da família aqui, e a gente tem fotos de álbum de casamento, álbum de informatura, é algo muito mais significativo, mais importante você ter realmente o físico, o restante a gente tem realmente o celular, a gente tem o nosso álbum nas redes sociais, a gente vai lá, entra no Instagram da vida, nosso álbum está lá, a gente consegue rodar, mas antes essa relação que era um evento realmente. O que eu acho, Luquinha, que a gente podia, mais uma vez eu falo aqui no Amanac, que a gente fala das coisas antigas, mas a antiga é o vovô mesmo aqui, mas eu digo assim, que a gente pode aproveitar de novo o melhor dos dois mundos. Sim, exato. Hoje você tem na palma da tua mão a oportunidade de tirar uma foto, você tem hoje o fotógrafo que tem uma tecnologia bonita, para vir no teu evento, o fotógrafo não perdeu o emprego, está tudo bem, mas eu vou dizer uma coisa, seja na câmera antiga, de revelar o filme, no teu celular, registre bons momentos, porque você não sabe o dia que você vai morrer, então, hoje registre bons momentos, registre no seu coração a esperança de Jesus da volta dele, que eu acho que vai ser a foto mais bonita do planeta, a foto mais espetacular, vai ser o nosso mestre voltando nas nuvens. Enquanto isso, ele está dando a oportunidade de a gente registrar bons momentos com a família, com as pessoas que a gente ama, no coração, seja no iPhone, ou na câmera do filme, não queime o teu filme, aproveita a vida de registrar bons momentos, e amar as pessoas como Jesus fala que a gente tem que amar. Que demais, está vendo só o vovô aqui com as dicas, conversando, relembrando o vovô, que demais, eu quero aproveitar o momento então, para já fazer aqui uma selfie. Vamos tirar na minha também? Juntamos ou não? Vamos lá, fechou. Nasceu a primeira? Aqui, agora aqui. Fechado. Boa, Luquinha. Boa, prazerzaço, viu, que demais. Boa. Mas o senhor volta, mais para frente aí, para a gente poder conversar, relembrar alguns temas. Vamos abrir esse baú sempre que puder. Fechado então. Obrigado, meu netinho, Deus te abençoe. Amém, obrigado, viu. Galera, é isso, está sendo muito bom estar juntinho com vocês, relembrar algumas coisas, está o vovô juntinho com a gente aqui, poder contar um pouquinho das histórias, conhecer um pouquinho do vovô. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais. Não sai daí. O seu Entre Família hoje, tratando sobre saudade, luto, falta, ah, como dói, dói bastante, mas também o seu Entre Família, é o programa que traz para você a esperança. O momento é de a gente renovar as esperanças, enquanto a saudade dói, a esperança cura, não é, meu amigo? Com certeza. E nós vamos agora tratar sobre algumas das fases do luto, como passarmos pelo luto, tratando de alguns aspectos que merecem muito respeito. Vem para cá com a gente, por exemplo, luta em suas variadas formas, para a gente ser bem respeitoso nesse tempo, em relação principalmente à dor do outro. Manter ou jogar fora os objetos, o que você acha? Abnal, vocês, você e sua esposa, passaram por uma perda importante. Como foi para vocês? Jogar fora as lembranças, tratar desse assunto, de que maneira? Como foi na sua casa? Pois é, no nosso caso, só contextualizando rapidinho aqui, minha esposa estava grávida, cinco meses, indo já para o sexto mês de gestação, grávida do Benício, final do ano a gente descobriu em dezembro, que seria o menininho, Benício, inclusive meu filho mais velho, Samuel, foi quem escolheu o nome, estava todo empolgado, feliz demais com a vinda do irmãozinho, irmão mais velho, aquela... Tinha uma expectativa. Tinha uma expectativa toda, é verdade. E aí, infelizmente, a gente, no começo do ano, a gente percebeu que estava tudo muito quieto, muito quieto, fomos ao médico, e aí, infelizmente, veio o diagnóstico ali, de que o coraçãozinho tinha parado, enfim, e aí, teve, né, ele nasceu, nasceu de parto normal mesmo, a gente fez todo o processo ali, o funeral dele, o velóriozinho dele, e vejo que foi muito importante, até mesmo, nesse processo todo, como a gente conversou durante o programa, de cura mesmo, fechando as janelas. E lidar com aquilo de verdade. Verdade, e até para o Samuel, né, para o meu filho mais velho, e para a gente também, foi muito importante isso. E ao chegar em casa, pois é, ao chegar em casa, já tinha enxoval, já tinha várias coisas, inclusive, algumas coisinhas que meu filho tinha comprado, né, que o Samuel tinha escolhido junto ali, outras coisas foram ganhadas, e agora? Ele não queria dar nada, né, a gente conversou com ele, filho, escolhe algumas coisinhas que você acha especial, né, que você quer guardar, isso depois de alguns dias, claro. No começo, a gente deixou tudo, só esperando, né, e aí passou, passaram-se alguns dias, a gente falou, ó, filho, escolhe algumas coisinhas, que a gente, a gente pode ajudar outra criança, né, a gente pode doar para outra criança, e tudo mais. Ele tinha uma certa reserva ainda, né, em desapegar das coisinhas, chorava bastante, mas, ele ficou com algumas, algumas coisas, a gente respeitou, esse ponto dele, né, a gente respeitou, e, e aí, ele tem algumas coisinhas guardadas, outras coisinhas a gente, a gente deu. Isso que você está dizendo, Abnal, e pastor Aleixo, tem a ver com o respeito também, de a gente considerar aqui, o que cada um naquele momento decide fazer, não é, tem pessoas que estão guardando até hoje, tem pessoas que preferiram doar tudo, para não ter mais que lidar com o ambiente, de novo, é a particularidade do humano, do indivíduo, né. todas as maldades catastróficas da humanidade, começaram com alguém simplificando o ser humano, tudo, quando você simplifica o ser humano, e tira do ser humano a complexidade dele, o próximo resultado vai ser dor, então, se uma pessoa está em dor, e você está simplificando a vida dele, como se eu fosse um ser complexo, e ele fosse uma samambaia, você está aumentando a dor da pessoa, isso aqui vai passar, não necessariamente, e você vai superar, não necessariamente, não guarda, joga fora, não necessariamente é um ser complexo, há uma história que foi construída com aquela pessoa que é diferente, a intensidade do relacionamento que é diferente, e a maneira como a pessoa está trabalhando a sua própria cura, tem gente que trata com objetos, tem gente que não. Verdade, vamos lá para mais uma interação aqui, escrever sobre o assunto e ouvir músicas, acho interessante escrever sobre o assunto, pode ajudar, acredito que pode ajudar sim, inclusive, quando a gente chegou em casa do hospital, cheguei junto com o Samuel, minha esposa ainda continuou no hospital mais um pouquinho, cheguei em casa com ele, e ele, até para colocar para fora, ele escreveu uma cartinha, para o irmãozinho, ele escreveu uma cartinha, porque no hospital, a gente viu aquela mistura de sentimentos dele, quando a gente contou para ele, o que realmente tinha acontecido, aquela mistura de sentimento, não entendendo, raiva a gente não entende, e ele perguntava, pai, mas por que? E tal, a gente explicando para ele, que Deus é amor, e ao mesmo tempo trazendo tudo isso, aí quando chegou em casa, ele escreveu uma cartinha para o irmão, e nessa carta, nossa, foi emocionante demais, ele colocou no caixãozinho, para poder, de uma forma, ele falou, eu quero deixar junto ali com ele, é para ele essa carta, e ao ele escrever, a gente viu que ele externalizou, o que ele não estava conseguindo falar para a gente, e foi muito gostoso, a gente ouvir, e ele entendeu o que estava acontecendo. E deve ter sido assim, o segredinho dele para o irmão, é a conversinha dele por escrito com o irmão, disso a gente está falando de um processo terapêutico, que precisa se dar, e muitas vezes isso vem intuitivamente, digamos, não necessariamente dentro de um set de terapia, não necessariamente porque alguém disse para fazer isto ou aquilo, mas porque vem intuitivamente esse desejo de expressar a sua dor, no caso, o seu filho fez isso sem que você tivesse dito, faz uma cartinha para o seu irmão, e põe lá no caixão, simbolicamente, sabendo obviamente que isso faria bem e fez para aquela criança. Isso é para todos nós também, há processos nossos que vêm naturalmente, pastor. E tem um elemento especial no caso, porque é um menino, e culturalmente nós não somos estimulados, enquanto homens, a trabalhar emoções. Só tem um sentimento que é legítimo para um homem nessa sociedade, que é ter raiva. Então raiva é legítimo, lá a raiva é permitido, o resto não é, e de repente ele está diante de algo, e esse estímulo é tremendo. É muito bom. Vamos, o que mais temos a fazer nesse momento, ou sugerir, quando falou ali de ouvir músicas, também músicas que lembrem momentos com aquelas pessoas queridas, comemorar datas especiais. Aí é o tempo mais difícil, Arleixo, é o dia mais complicado, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, a primeira entrada de Ano Novo, ou o aniversário, agora sem a presença do outro. Nosso caso, a data que ele iria nascer realmente, né? Exatamente. Seria a data do nascimento dele, que estava tudo programadinho, foi... É tenso. É tenso, né? Mas você vai precisar encarar esse dia, é o melhor dia de você estar acompanhado das pessoas mais queridas, de você também se permitir chorar. Sabe que esse é um período em que as pessoas se veem muito impedidas de chorar? É sempre alguém que vai chegar e dizer assim, não chora, não chora, vai passar, não chora. O choro é um recurso para que as nossas emoções se organizem. Claro que você, com o passar dos dias, vai entender que esse choro precisa ser de alguma maneira conduzido a que ele também não tome todo o seu dia no choro. Mas não é próprio que a gente se impeça de chorar. Eu, por exemplo, me lembro muito de estar assim num grande evento, já passado um bom tempo, uns bons meses da perda. Acho que nos três meses. Mas era uma multidão gigante, assim, numa celebração da Rádio Novo Tempo. E eu comecei a chorar. Eu comecei simplesmente a chorar. Mas eu não pedi desculpas para ninguém, eu não justifiquei para ninguém, eu simplesmente deixei vir. Então, se permita chorar, se permita, e os que estiverem à volta, chorem juntos ou silenciados como estejam de falar qualquer coisa, abracem o choro de alguém. Isso inclusive é bíblico, não é, pastor? Chore junto. Alguém chore junto. Chore junto, seja empático. Uma mão segurando a sua tem muito mais efeito do que um milhão de frases. Mesmo porque aquela pessoa não está sentindo falta de tantas frases. Não, de jeito nenhum. É verdade. O que mais? Nós vamos agora, um último tópico para a gente pedir ajuda. Esse é o lugar de a gente reconhecer a nossa fragilidade. E quando a gente fala assim de pedir ajuda, é um conselheiro, é um amigo, é alguém que escute, ou é um terapeuta, e às vezes um psiquiatra. É necessário considerar que as pessoas podem chegar a um nível tão profundo de dor que elas se desestruturam. Elas se desestruturam no trabalho, nas relações, em casa. Ela entra num processo de depressão realmente, de desespero, de angústia tão profunda que ela perde até a sua capacidade de, naqueles dias, trabalhar. É possível que precise de um recurso psiquiátrico. É preciso também considerar, quem sabe, a necessidade de entrar com alguma medicação. De novo, vamos aqui combinar? Cada caso, um caso, cada indivíduo, a sua dor e a maneira de lidar com elas. Vamos respeitar e vamos quem estamos por perto oferecer. Mas você também que está nessa condição de dor, não se faça de forte. Isso é muito comum, viu? É verdade. Se fazer de forte para os filhos, se fazer de forte para os amigos, não precisa se fazer de forte. Até porque, acredite numa coisa, quando nós nos fazemos de forte, as pessoas vão se acostumar e quando nós estivermos precisando muito de uma mão amiga, não vai chegar. Porque nós nos mantivemos tão fortes que as pessoas se acostumaram de não nos socorrer, de não nos acudir. E não existe ninguém com capinha de super-homem que aguente uma coisa dessas sozinho. A gente precisa de apoio. Até nesse ponto de ser forte, Darlene. O Samuel mesmo, meu filho mais velho, ele difícil, pouquíssimas vezes ele me viu chorando. Algumas vezes emocionado com a apresentação dele, uma coisa ou outra assim. Mas quando ele viu, em vários momentos, eu chorando, demonstrando essa fragilidade. Pelo momento que a gente estava vivendo ali, eu via no rostinho dele, poxa, meu pai está chorando, eu posso chorar também, eu posso colocar para fora isso. Meu pai, que na visão dele, eu sou o super-herói dele, né? Mas super-heróis também choram. Também choram, é bem isso. Ele vendo que o super-herói dele estava chorando, né? Por aquele momento. Aí ele vinha me abraçar, ver aquele abraço gostoso. E é muito, muito bonito mesmo ver a forma como Deus vai trabalhando tudo na gente, né? No afeto, no carinho, no amor. Isso chama-se o poder da vulnerabilidade. Você se mostra vulnerável e o outro se identifica. E nisso há cura. Isso é um processo de cura. E há uma ideia que é construída de maneira tão dolorosa, enganosa para a gente, que redefine força. Uma pessoa que está se privando de chorar, se privando de parar um pouquinho, entrar no quarto, ou dar uns berros, às vezes, talvez, e ter sua manifestação, você não está se fazendo forte, você está se desumanizando. É bem diferente. Seres humanos fortes choram. Exatamente. Seres humanos fortes, eles ficam tristes, eles reconhecem as suas falhas. E a necessidade, ela ultrapassa o psíquico. Se era uma pessoa, por exemplo, que trazia recurso financeiro, essa pessoa se foi e o recurso financeiro não vem, e muitas vezes a vida, em todas as vezes, né? A vida está organizada com a presença daquela pessoa que não está mais. Então, obviamente, vai ter uma desorganização emocional, mas tem uma desorganização financeira, às vezes. Uma desorganização material e... Familiar. Familiar. Deus nos fez seres fortes, a imagem e semelhança dele, mas o ar que precisamos vem de fora. A comida que precisamos vem de fora, as mãos vêm de fora. É uma ilusão, né, de fraqueza. Pastor, o que mais a Bíblia diz sobre o tema morte, luto, para nós irmos construindo já aqui a despedida do programa de hoje, levando consigo essa estrutura que a fé nos traz? O que é que, biblicamente, podemos crer e pensar? E olha, Darlene, isso é tão importante, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia é realista. A Bíblia não é um livro de fantasias. Então, ela trabalha e expõe para a gente as tensões numa linguagem que a gente não conseguiu fazer nós mesmos. A Bíblia nos explica coisas que não vemos a olho nu. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus, ela é danificada, mas ela não se perde. Então, a pessoa que você está vendo na sua frente, ela foi feita em imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, a morte, ela não é natural. A morte é resultado de uma pena, de uma penalidade. Então, todos nós vamos fugir de uma penalidade, vamos reagir a uma penalidade. Nenhum de nós vê com naturalidade a pena do pecado. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, como eu não fui feito para morrer e tenho que lidar com uma penalidade do pecado, isso vai gerar, obviamente, uma tensão, uma dor. Além disso, que nós fomos feitos para amar. Eu escolhi amar, escolhi me entregar, e o resultado da escolha de amar, de entregar e se importar, vai gerar uma dor quando o objeto do amor é afetado. Então, a Bíblia explica isso. Mas há uma coisa que a gente precisa entender. Quando Deus fala de morte, Ele fala de uma morte como uma interrupção da vida. Ele não fala da transferência da vida para uma outra existência. Porque isso vai revelar um Deus que não existe. Querido, presta muita atenção. Quando se entende que a morte é uma pessoa que saiu deste mundo para viver com Deus, o caráter de Deus está sendo atacado nessa frase. Porque Deus, que é todo poderoso, todo amor e todo suficiente, ele não está precisando do marido de alguém. Deus não está precisando na companhia dele de alguém. Deus é onipresente. Quando Deus quer o encontro com o ser humano, ele se dirige a um ser humano. Ele não tira o ser humano e leva esse ser humano até ele. Para que onde eu estou estejas vós também, não tenha essa conotação. Portanto, essa pessoa está descansando no Senhor, ela está dormindo no Senhor, ou ela morreu. A Bíblia trata da morte como morte, exatamente porque esse é o resultado do pecado. E presta muita atenção nisso. Se a transferência, se uma pessoa que morre fosse para o céu, Jesus não precisaria voltar. Ele vai voltar e vai trazer os mortos consigo porque os mortos tornam a vida. A solução de Deus para a morte, ela é definitiva. Deus não resolve um problema dele criando um problema para você. Ele não faz isso. Ele pega o seu problema e resolve definitivamente. Isso é uma realidade que a gente precisa entender. Creio que uma outra é muito importante e nos traz muita, muita lição. É a maneira como Jesus lidou com a morte aqui. Por quê? Eu espero Jesus voltar. Eu sei que meu Jesus voltará em breve. Quando ele voltar, todos os problemas que são causados pelo pecado vão desaparecer. Mas ele pode não voltar hoje. Ele pode não voltar amanhã. Então a Bíblia diz para mim, para eu esperar Jesus, mas ela diz o que eu faço enquanto eu espero. Então preste atenção. Quando Jesus entrou para ressuscitar Lázaro, ele diz claramente, Lázaro morreu. Duas pessoas falam a mesma frase para ele, Darlide. Marta vem e fala a frase, Maria vem e fala a frase, mas Jesus sabia que Maria e Marta não são as mesmas pessoas. Então quando a primeira irmã chega e fala assim, se você estivesse aqui, meu irmão não tivesse morrido, Jesus olha para Marta pragmática do jeito que ela era e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não fala, você vai esperar. Jesus não fala, era da minha vontade. E Jesus não fala de qualquer outra coisa. Ele fala dele. E se exalta. Eu sou a ressurreição e a vida. E pergunto para ela, você crê? E tira dela uma declaração de crença e resolve o problema. Daqui a pouco vem Maria e fala a mesma coisa. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus não fala isso com ela. Naquele momento o texto diz que Jesus chorou. Jesus chora com Maria. Jesus não repreende aquele monte de gente que estava chorando pela morte de Lázaro. Ele não repreende ninguém. Ele não corrige ninguém. Ele fala o que precisa ser falado sobre ele para uns e chora com todos nós. Então, se você for esquecer, não esquece disso aqui. Nunca houve nenhuma lágrima que escorreu nos seus olhos que não tenha começado nos olhos de Deus. Porque se o meu amor desse tamanhinho, frágil e egoísta, me faz sofrer, pensa no amor perfeito. Naquele que pensou, ente querido. E se eu penso numa solução, não acho que Deus também não pensou. Porque Deus amou o mundo. E quando Ele deu o Seu Filho, todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu digo para você, você vai consolar alguém? Não fale de si, não fale das suas convicções. Fale dele. Essa frase é o suficiente. Deus ressuscitou, haverá uma esperança. Se Jesus ressuscitou, é porque tudo vai acabar bem. Se naquela manhã da ressurreição o sol brilhou e Jesus saiu da tumba, tudo vai acabar bem. Vai acabar bem. Consolar uns os outros com essas palavras, Ele diz. Diga assim, eu vou voltar e o mal vai terminar. Isso é muito bom. E Paulo vai dizer que a nossa fé seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado. Exatamente. Ele diz ainda, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à morte, ao estado dos mortos. Mas consolai-vos uns aos outros. Essa ignorância muitas vezes, essa falta de saber que os nossos entes queridos estão no pó da terra, até que Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus e ressuscite-nos por seu poder, como Ele fez com Lázaro. Se nós buscarmos na palavra, o entendimento, virá também o consolador. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi ouvindo de você, extraído da palavra de Deus, foi quando você um dia disse assim, lembre-se, o Espírito Santo é consolador. Ele não é explicador, Ele é consolador. Então, Ele me consolou, consola a ti, consola a ti e a você também. Bendito seja Deus por isso. Muito obrigada mais uma vez por nos fazer pensar na palavra. Amém. É muito bom saber que o nosso Deus não só nos ama, Ele tem poder para fazer tudo o que o amor dEle intenciona. Eu amo, mas não consigo entrar no cemitério e tirar todo mundo de lá. Ele não. Ele tem amor e poder. Deus não está preso à morte. Ele tem a palavra final. Isso é muito bom. Muito obrigada. E amanhã temos mais um Entre Família. Vida e Saúde está chegando por aí, viu? Para trazer para você mais receitas deliciosas, mais dicas aí de como viver saudável. Então, coladinho com a gente, vem o Vida e Saúde e amanhã estamos de volta. Isso, de volta. Se é para viver, viva bem, viva na presença de Deus, com muita esperança e amor. Obrigada, pastor. Até amanhã. Tamo junto, padrinha. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.